Salve, salve pessoal, Leilton Oliver aqui mais uma vez fazendo vídeo pra vocês aqui falando pra vocês aí mais uma dica muito importante aí sobre o jogo Free Fire aí pra gente que é do Cellcoin, pra gente que é comerciante aí, é top, é uma dica fenomenal se inscreve no meu canal, dá o joinha, coloca que gostei já vamos diante, vamos sem enrolação você entrando aí no aplicativo Cellcoin, Cellcoin é o aplicativo de ganhar dinheiro ele é o aplicativo mais top que tá tendo no momento, entendeu? Filé nos outros aplicativos você consegue ganhar mais porcentagem mas pra gente que tá no ramo aí da Cellcoin, às vezes você só tem dinheiro na Cellcoin como que faz pra você tá comprando aí o jogo Free Fire lembrando aí que o aplicativo Google Play é um aplicativo muito bom e tal mas porém dá poucos diamantes, então você não vai vender crédito você vai vender diamante pro seu cliente, entendeu? então é isso aí, então você vem aqui e simplesmente loga na sua conta Cellcoin cara, tem que ser pelo site, pelo aplicativo, não funciona, certo? então você olha aqui, você colocou aqui, beleza esse valor aqui já é pra ter escondido, mas deixa quieto é, revenda, tal, 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 acabei de vir aqui, tava aqui dentro agora apertou nesses três tracinhos aqui, ó apertou nos três tracinhos era pra ele entrar em outro lugar, área de usuário clicou ali em área de usuário ele vai aparecer aqui, ó depósito, recarga de celular, pagamento de conta jogos e conteúdo é aqui que a gente, nós vamos clicou em jogos e conteúdo então, jogos e conteúdo vambora, bola pra frente, vambora ele vai aparecer vários jogos essa é uma atualização, essa é uma novidade na Cellcoin, viu? então você vai clicar aqui, ó Free Fire, entendeu? não é Google Play tem Google Play também, tem tudo mas esse aqui é o Free Fire você aperta em vender lembrando sempre, meus amigos que você vai ganhar 2%, 2% ah, mas o outro aplicativo paga mais cara, mas esse aqui é o Google Play vamos supor, fim de semana você não tem dinheiro você vai lá e deposita depósito online, como já ensinei aqui no meu canal e o dinheiro cai na hora e você consegue resgatar, entendeu? diferente de outros que você tem que depositar boleto e tal então, esse aqui é o top e o meu cliente tá muito satisfeito por quê? porque a recarga dele é pelo GG, entendeu? e recarga pelo GG dá muito diamante, entendeu? seu cliente vai ficar muito satisfeito mesmo então é isso aí, vamos lá vamos fazer uma recarga aqui de 30 reais beleza? uma recarga de 30 reais vambora, cliquei aqui então, ele tá pedindo aqui a minha senha, certo? vou dar uma pausa aqui só pra eu colocar a minha senha só um minutinho então, pessoal voltamos aqui estamos aqui só confirmando se tá online beleza? estamos online apertei aqui em confirmar confirmar já foi feita aqui a compra vamos lá, vamos lá só aguardar aqui apertei em confirmar mais uma vez aqui pra ele ir às vezes demora mesmo então, beleza já foi comprado, tá vendo? cellcoin, pin apertei aqui em atualizar errei mas, peraí já foi comprado já, entendeu? já foi comprado quando acontece isso aqui o que acontece? possivelmente, tal, tal, tal vamos lá então, vamos aqui vamos em relatórios, né? pra gente ver o que que eu comprei porque eu acabei apertando em no botão errado mas não tem problema já que você comprou então, não tem problema nenhum tá aqui, ó entendeu? ó, o que a gente acabou de comprar tá aqui, ó forma de pagamento e tal, entendeu? então, forma de pagamento então, você vem aqui, ó ó lá, ó 30 reais acabei de comprar então, você simplesmente clica aqui pra poder aqui, gente é pra quem quer resgatar o o pin, né? aí, ó comprovante com o que você vai mandar pro seu cliente, entendeu? então, você simplesmente esse telefone que tá aparecendo aqui meus amigos é telefone de contato não é telefone de registro no celcom então, pra quem errar aqui aí nem adianta já ir se animando já eu estou muito seguro então, tirou um print eu faço assim eu tiro um print mando pro meu cliente já foi, entendeu? e outra coisa eu posso imprimir na minha Q2 na minha parceira aqui, a Q2 posso imprimir na impressora Bluetooth e é isso aí muito feliz de estar de volta muito corrido aqui ganhando muito dinheiro no meu estabelecimento por isso que eu estou demorando fazer vídeo demorando fazer live mas eu pretendo com urgência estar fazendo mais vídeo mais live pra vocês eu vou estar fazendo a partir de amanhã segunda-feira entendeu? então, muito obrigado respeito e admiração a todos aí muito obrigado valeu